Fala pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Projeto Mundo Pessoal, hoje o vídeo aí é retorno daqueles cartõezinhos que a gente entregou lá Você lembra que eu falei que estava indo entregar uns cartõezinhos que a gente fez? Tem no vídeo aqui, que eu vou deixar no final desse vídeo aí, referente aos cartões A importância deles aí pra você que é prestador de serviço E pessoal, nem entreguei muitos cartões naqueles dias não Mas foram mais ou menos, acho que uns 80, 100 cartões em mão das pessoas E falando com umas 80, 100 pessoas Pessoal, meu nome é Felipe, trabalho com isso, faço isso Foi o procedimento que eu fiz E deu um retorno, já tá bom né galera Eu demorei ali uma horinha e meia, né pessoal Pra fazer essas entregas aí que eu fui andando ali, coisa rápida Mesmo entregando, falando um pouquinho, entregando, falando um pouquinho E a gente teve esse retorno aí Então a gente vai estar indo lá hoje Vamos conversar, tem um horário agendado lá Pra passar o... né? Como que funciona pro pessoal lá E vamos ver aí no decorrer aí como que a gente vai desenrolar Tá bom galera? Então acompanha aí você que tá inscrito no canal Se você não tá inscrito, eu convido você a se inscrever aí Esse aqui é um canal de vlogs diários Onde eu faço aqui vídeos aí sem rotina mesmo Não tem aí um tema definido Mas a proposta do canal em si Nós estamos tentando sair de viagem pra ir pra Argentina Ushuaia galera, é isso mesmo A gente tá próximo de partir Algumas coisas aconteceram Nosso veículo aí ficou com o motor fundido Que é um golzinho 1981 esse golzinho que vocês estão vendo aí E nesse momento galera, a gente ficou ilhado aí Sem ter o que fazer num barco sem remo E foi quando a retífica pessoal Retífica Renova Motores Essa que eu deixo o endereço pra vocês aqui Ela apareceu na nossa vida aí Apoiando o nosso projeto pessoal E fez o motor do nosso golzinho polaco Ficou zero galera Eu sou agradecido eternamente a retífica aí Que acreditou na gente, no nosso projeto Viu aí que era o nosso sonho fazer Essa viagem, esse projeto E fez o motor do nosso carro Ficou bala pessoal O motor do carro tá top Então galera, eu deixo pra vocês aí Se você estiver precisando de retífica Pra fazer o motor do seu carro pessoal Quem faz a retífica do seu motor É a retífica mesmo viu pessoal Que faz o motor O mecânico pessoal Às vezes ele só desmonta ali Vai querer trocar uma peça ou outra Mas ele provavelmente vai levar o seu motor Lá na retífica Pra fazer a retífica Então Mais um motivo desses aí Eu deixo o telefone pra vocês E diretamente lá na retífica Onde que realmente vai tratar da solução Do problema do seu veículo aí Tá bom? Nacionais e importados pessoal Há cerca de 30 anos no mercado Eles estão atendendo Então só bater no telefone aqui Vai ser super bem atendido lá Pelo seu Pereira Tem a equipe lá Top mesmo Equipe mais família É o Lúcio lá Pessoal O dono da retífica Da retífica Tem o Felipe Que é o filho dele Tem os companheiros que trabalham Os amigos que trabalham lá também Oswaldo Um abraço pra todo mundo aí pessoal Da retífica também Aproveitando aqui E é isso aí pessoal Vamos lá dar sequência do nosso vídeo Pra não ficar muito cansativo Então não se esqueça A retífica pro seu carro É Renova Motores Parceira aqui do canal Vamos lá E é isso aí O que é isso? 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 O que é isso?